Uma tecnologia europeia usada numa mineração em ouro preto permite o reaproveitamento dos resíduos. O sistema substitui as barragens de rejeitos, como a da Samarco, que se rompeu em Mariana. A Comissão de Barragens da Assembleia foi conhecer o processo usado na mina Ferro Mais. Aos olhos desavisados, uma montanha de terra assim como qualquer outra que está sendo minerada. Mas essa é uma montanha de rejeito seco. Ao invés de uma barragem com água, o material não utilizado nesta mina em ouro preto vira terra empilhada. Essa metodologia finlandesa é muito conhecida internacionalmente e usada para secar o produto final que vai para o mercado. Mas para retirar a água do rejeito do minério de ferro, essa é a única mina que usa essa tecnologia em todo o país. A empresa existe há 50 anos e já minerou em outras áreas usando barragens tradicionais. Esta mina é de 2005 e para funcionar foi preciso encontrar alternativas para o rejeito, por causa da área pequena e topografia do terreno. Com uma pilha você pode fazer ângulos mais elevados. E o outro objetivo, que é mais importante ainda, é a questão de recuperação de águas. Então com o sistema de filtragem que nós aplicamos, a gente recupera em torno de 85% dessa água que o rejeito é formado. A principal vantagem é a questão da segurança. Nós vimos o acontecido lá em Mariana e aqui não tem a mínima condição de acontecer o que aconteceu lá, porque o rejeito aqui é todo seco. Os equipamentos para retirar parte da água, do minério e do rejeito são os mesmos. O material cai em uma esteira e vai sendo colocado em uma pilha. Depois é compactado nas montanhas. Se essa tecnologia que está hoje aqui no Brasil, que está aqui na mineradora, que eu acho que mineradora ecologicamente correta, até mesmo pelo reaproveitamento da água que é feita aqui hoje, com certeza em vários mineradores do Brasil não estariam passando riscos às comunidades que ficam abaixo das barragens de rejeito. Esse exemplo é muito positivo de uma técnica diferente de disposição dos seus rejeitos. Isso vai nos agregar não só no entendimento sobre a matéria, mas também no relatório que será analisado e votado pela comissão. Experiência que pode inspirar uma futura legislação sobre o assunto. O projeto do deputado Paulo Lamarck, que está tramitando na casa, tenta achar parâmetros para uma mineração mais segura. Precisamos aprimorar isso na legislação e o nosso projeto trata, por exemplo, questões de licenciamento e tratamentos diferenciados de barragem amontante. É, acredito, algo a ser discutido e o relatório final dessa comissão vai ser um grande subsídio para que o Estado defina exatamente o tipo de mineração que ele pretende ter para o futuro. O método utilizado na barragem amontante ao qual se referiu o deputado Paulo Lamarck é o mesmo que era aplicado na barragem de fundão com rejeito de minério de ferro depositado numa estrutura de contenção. Obrigado. 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 Obrigado.